Olá, meus caros, Charles aqui, continuando a leitura do livro Arte de Viver, de Epíteto. Hoje nós vamos para o capítulo da página 30. Não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão que temos deles. Olha, todos nós, seres humanos, nós temos recursos internos que foram produzidos em função das experiências de vida, em função daquilo que nós consumimos como educação, como formação de caráter, tudo aquilo que nos foi exposto, tudo aquilo que nós absorvemos como valores e princípios, tudo isso forja o nosso caráter e a nossa caixa de recursos internos. E é assim que a gente reage, é assim que a gente dá respostas à vida. Então, o que o Epíteto vai nos ensinar hoje é que não é exatamente aquilo que acontece que importa, mas importa sim como nós respondemos a esses acontecimentos. E é isso que ele vai falar aqui. As coisas em si não nos ferem ou nos criam obstáculos, nem as outras pessoas. A questão está na forma como as encaramos. São nossas atitudes e reações que nos criam problemas. Sendo assim, até a morte deixa de ser tão importante. É a nossa noção da morte, a ideia que fazemos dela, que é terrível, que nos aterroriza. Existem muitas maneiras de pensar na morte. Examine suas noções a respeito da morte. E também, sobretudo, o mais. Olha, tem um estudo de uma psiquiatra alemã chamada Elisabeth Klub-Ross. Ela é tanonatologista, ou seja, ela trabalhava com pacientes em estado terminal, diagnóstico de câncer terminal. E ela, nas pesquisas dela, chegou à conclusão de que aquelas pessoas que tinham as suas consciências sustentadas apenas em coisas materiais, a consciência se evadia na iminência da morte. Ela simplesmente não conseguia se manter, se sustentar. Se evadia através de um amnésia, uma demência, um coma. Mas simplesmente a consciência não acompanhava a pessoa até o último suspiro, até o último momento. Porque simplesmente não suportava a ideia de que ali seria o fim da vida. Ou de que teria uma vida cuja consciência foi sempre sustentada em cima de coisas materiais. Já aquelas pessoas que tinham uma consciência mais apoiada em valores, na sua jornada de vida, naquilo que fez como ser humano, na contribuição que deu à humanidade, na forma como serviu em vida, ou que tem uma consciência mais elevada e que entende a existência de um plano sutil, de uma vida posterior, que a vida não acaba aqui, quando nós entregamos o nosso corpo de volta para a Terra, essas pessoas tinham uma consciência mais permanente. Essa consciência os acompanhava até o final da vida. Então é isso que Epíteto quer nos ensinar aqui. Que não é a morte em si que nos causa sofrimento, que nos causa dor em sofrimento. É o significado que nós damos a ela. É a interpretação que nós fazemos da morte que nos causa a dor que nós tanto sentimos. Não é exatamente a morte, mas o temor à morte. Em nossas noções, essas nossas noções são de fato verdadeiras? Fazem algum bem a você? Não tema a morte ou a dor, tema o medo da morte ou da dor. Não podemos escolher as circunstâncias externas da nossa vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Então é exatamente isso que Epíteto quer nos ensinar aqui. Não é o acontecimento em si que importa. Importa a maneira como nós reagimos àquilo que nos acontece, àquele acontecimento. E essa resposta será melhor, mais assertiva, uma resposta com mais sabedoria, em função dos recursos internos que nós conseguimos produzir ao longo da vida. Então por hoje era isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.